Seminário Internacional realizado em Brasília discutiu a transformação no campo entre 1990 e 2015. Nesses 25 anos, o relatório de desenvolvimento rural do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário, entidade que financia projetos no setor ao redor do mundo, apurou as mudanças em 60 países. Desse universo, 32 países apresentaram aumento da produtividade agrícola e redução da pobreza rural. Na América Latina, 16 países estão nesse grupo, incluindo o Brasil. O Brasil, quando comparado a outros países da América Latina, e como foi mostrado aqui na apresentação, ele começou em 1990 com níveis de pobreza superiores à média regional. Mas, a partir dos anos 90, esta parte, teve redução de pobreza extremamente rápida, comparando com a média regional, estando, neste momento, numa situação, aliás, segundo a análise do relatório, estando naquela análise, no momento presente, com níveis de pobreza muito menores que a média regional. O relatório de desenvolvimento rural do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário revela que o Brasil apresentou um aumento da produtividade agrícola e uma redução da pobreza no campo, a partir da criação de um conjunto de políticas públicas. Nitidamente, do relatório, é que para promover a inclusão deve haver decisões. E o Brasil tomou decisões nessas duas décadas. Ele criou políticas estruturantes, como a questão da energia elétrica, a questão do acesso a serviços básicos, como habitação, infraestrutura de transporte, e também criou políticas sociais. O ministro do Planejamento destacou o Brasil como referência no mundo na área das políticas públicas para o enfrentamento da pobreza rural. O Brasil é mais um exemplo do que propriamente um tomador de recursos. O Brasil tem muitas experiências nessa área e as nossas políticas nessa área são sempre tomadas como exemplo em outros países.